Carro Mendes, agora aqui no bairro Iniriu, em Joinville, eu estou na Manchester Catarinense, na verdade eu estou no Barão Automóveis, Barão Automóveis que atende todo o estado com ofertas incríveis, quero ser novo de qualidade, com garantia de procedência e o melhor, numa negociação muito bacana, então vem para o Barão Automóveis, porque aqui só tem ofertas, olha só a primeira, eu tenho para você, aqui na loja do Geniton, este Renault Fluence Dynamique, este é um 2.0 2011, bancos em couro, é câmbio automático, ele é completo com teto solar por R$ 35,900, R$ 35,900, gostou? Manda mensagem agora para o telefone que está na sua tela, este telefone e a equipe agora do Barão Automóveis vai fazer o contato com você e vai fechar um grande negócio para você, mais uma super oferta, Citroën C3, este é um Solar Escabe Automático, é um 2012 com teto solar, ele tem ar digital, está impecável, por R$ 26,900, R$ 26,900, agora para fechar as ofertas do Barão Automóveis, nós preparamos para você este Citroën, é um Xara Picasso 2008, o motor 1.6 ele é completo por R$ 18,900, só R$ 18,900, preço dele de mercado, gira em torno de R$ 22,000 a R$ 24,000, aqui no Barão Automóveis, está por apenas R$ 18,900, porque você merece um veículo de qualidade com a garantia do Barão Automóveis. Barão Automóveis.